Fala Karela, quem fala que é o Caixa55, esse Karela, a atualização chegou hein Karela, fui, tá sendo tão legal essa atualização que tipo, por isso que eu vim ter o ômega caixa grátis, e vim ser muito perto um pouco, Karela, como eu falei, eu que eu não sabia como a gente ia conseguir esses poderes, então, é fácil, então eu vou perceber isso, segundo, o que eu gostei fácil é eu sentir canhapo, abrir o ômega caixa canhante um pouco, Sapo. Karela, eu tô louco pra testar lá, canhante um pouco, eu tô louco. Ai, eu tô muito maluco, eu não sei o que eu faço primeiro, olha esse que tá, eu vou te falar, eu vou te esquivar, eu vou te esquivar, eu vou te esquivar, que massa. Karela, eu tô com esse maluco, o primeiro eu tô maluco, tem que tentar o caixa pernético, falar, eu não quero tirar o choco, me desça, agora eu vou me enxugar, eu vou me enxugar, me desça, meu pai, desça, e desça, desça, eu vou me enxugar esse aqui, nossa, Karela, vamos ver, primeiro eu tô me enxugar, ai, pô, Karela, aqui, estudando na hora do que eu, só pra saber, eu que eu tô de mais cara, eu gasto coronavírus, eu não peguei coronavírus, e gente boa, só esse que meu mãe tá comido o seu PEC, tá, galera, fica tipo, aí. Eu só tenho, se queira o negócio lá, e galera, eu já vi, eu vou testar o que eu não sabia, se eu sou o poder, por partida, ou se eu sou o poder, eu tive, eu, eu usarei três vezes uma partida só e acabou, nunca, eu sou o sonho, mas acho que eu usarei três vezes por partida, saudade. • xinqui, • xinqui, • xo • xinqui. • xinqui, • xinqui. Socorro! Vem, galera, eu tô louco pra receber logo o poder da Bia e do Pau Porque eu achei que o tênis foi o melhor Um que se libera o poder especial pra você O outro que é o... que é tipo um segundo ponto de estrela, é muito legal Ah, eu não consegui comprar a vida dela Meu saco, ela ainda atira na vida, o especial do pouco Nossa, agora eu não vi, eu não vi com 40 Uhuuu Também, galera, além de você ganhar fácil esse poder aqui Saber que eu não faço bastante também Esse tipo de poder aqui, por isso que você não me quer Segure o poder também, né? Estou aqui pra casa Paca-me porque você faz o que eu não sei o que eu não sei o que eu não sei O que é o que eu não sei o que eu não sei Ai, Pia Estou louco pra que eu não sei o meu aqui Eu tô botando-vindo-vindo-vindo-vindo-vindo-vindo-vindo-vindo-vindo-vindo Nossa, eu tô muito bom, gente Essa é uma autorização Então eu vou colocar aqui o desafio pra ganhar a piada Piada ali, sei lá E galera, eu vou avessar, mas eu vou avessar O que eu vou tá bom Para mim ter 4 mil troféis Então só pode comer a lula, galera O YouTube favorito de 4 mil troféis E a galera Um amigo meu chamado Da escola Ele se tenta atirar aqui no canal Se é chamado Esqueci o nome? Calaxia dos primos Fala, galera Dá uma olhada Tá bem legal o canal Tá bom o canal? Deixa o like e se inscreve, tá? Porque esse canal tá muito bom E aí eu vou ensinar o que isso fica na cola Tá vendo isso aqui? Você vai lá no aplicativo de jogos Aí você vai lá Você pesquisa Cravador de tela Aí aparece lá o montão Esse Estalo que tá com esse símbolo aqui, ó Entendeu? Aí depois é só você clicar nele Aí aparece aqui Você tem que fazer Começar vídeo Pausar o vídeo E tirar foto Aí por um É só você começar a gravar vídeo Pra celular E depois eu vou gravar pra aula Assim Não vou Continua o tossinho Põe a mão assim, ó Não é bom Põe no braço O tossinho tá lá, rapaz É só assim, pô E aí E aí Então, galera Só queria mostrar Todas as vezes O que tá Ótima E quem tiver sorte Vai aparecer aqui Vamos ver com a caixa Ou até melhor Mas isso Aproveita Vai lá Pega pra você O crote E aí É só isso Bebe Fui Tchau Fui Tchau